Bom galera, uma encomenda aqui, mais uma, fazer um unboxing rápido Essa encomenda veio do Mercado Livre, cerca de 3 ou 4 dias pra chegar É um cabo pra fazer aí a inspeção da injeção eletrônica Pra tá verificando aí como tá o funcionamento da injeção eletrônica Vou deixar aí pra vocês É um cabo simples, vou fazer aqui a retirada só pra vocês verem mesmo Depois se eu fizer o teste, eu mostro pra vocês o funcionamento, beleza? Bom, veio o embalado bem simples, né? Aqui tem o CD aqui com software de instalação E aqui está o cabo aí que vai na tomada da injeção eletrônica Eu coloquei uma injeção MI, né? Do Gol, se eu não me engano do Gol 97 No Voyage, meu Voyage 91 E eu espero que funcione, eu vou fazer a instalação Tudo certinho e depois eu vou colocar no canal aí Caso dê certo, ou se não der certo também, pra que o pessoal não compre, né? Às vezes as pessoas aí, tem muita gente que faz projeto aí Tipo, o meu carro era carburado, eu passei ele pra injeção eletrônica Até o momento tem funcionado muito bem, gostei do resultado Mas eu quero ter os parâmetros, quero ver como é que está a RPM Apesar de que eu coloquei um sensor lá de RPM, né? Mas eu quero ver a temperatura da água Tudo isso ele vai informar, né? Na central lá, no computador Eu vou instalar e depois eu mostro pra vocês o funcionamento, beleza galera? Por enquanto é isso, um vídeo curto aí pra manter o canal ativo Espero que vocês curtam Curta, compartilha, se inscreva Ative o sininho pra receber as notificações Vamos ajudar o canal a crescer aí Tamo juntos, até mais